Prêmio Destaque Institucional Categoria Magistrato O juiz André Braga Barreto foi escolhido pelo Pleno do TRT do Ceará para receber homenagem Destaque Institucional em reconhecimento pelo conjunto de suas extraordinárias contribuições ao longo de muitos anos, na coordenação da Secretaria de Execuções Unificadas, Leilões e Alienações Judiciais, SEULAGE, e no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, SEJUSC. O magistrado destacou-se também, em âmbito nacional, ao integrar, como representante da região Nordeste, a Comissão Nacional da Efetividade da Execução Trabalhista do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.